E aí pessoal, saímos aqui fazer um vídeo no YouTube, tá aqui eu, ó, o Augusto, patrão, o Zaca, aparece aí, Zaca, aí, Zaca, é nóis, e meu pai, ó, dirigindo, vamos lá, tamo indo, ó, só nascendo, partindo pra Tocantins, é nóis aí. Tocantins. Loga depois do drop, né? Aí, nossa. Caraca, meu, você deu isso? Nossa, esse peixe é louco demais. Nossa. Vem pra cá. Nossa, no garrazinho, olha como ela pula. Olha o tamanho da... Puta. Caraca, meu. Eita. Dá um show, dá um show, pula mais uma vez. Eita. Olha o tamanho desse peixe. Caraca, aqui no Tocantins, no lajeado. Que peixe lindo, hein? Olha. Vou pegar alicate aqui de contenção, pra não machucar o bichão que tá vindo aí. Olha. Esse daí mordeu assarassarar com jeito, hein? Travessou a boca dela, ó. Dá uma olhada. Vem cá, peixão. Olha aí. Hein, Victor? É bonito esse peixe, não é não? Top, hein? Top demais, hein? Dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma lavada nele. Esse peixe que precisa ter um cuidado especial, porque é um peixe corredeira. Cansa muito rápido, então a gente tem que trabalhar bem rápido. Meu, esse peixe é muito bonito, hein? E foi bonito demais o salto que ela deu ali. Você tá louco. Você é louco, cachoeira. Olha lá, hein? Ó. Eita, peixe bonito. Dá uma olhada. Ó lá. Vai lá, hein? Soltar ela aqui. Ó. Vai embora, bichão. Foi embora, hein? Isso aí. Top demais. Na superfície tá coisa igual, hein? Vai, Victor. Valeu, hein? Fadica lá, joga lá depois do drop. Joga lá, ainda mais meu pai cantou. Falou, depois daquela... Naquele remanço, depois da corredeira vai sair o bicho. Não é que saiu? Tá lá. Valeu. Continua pescando. Olha o meu gato, moleque. Ah, nossa. Ele tava no rasinho, meu. Olha só. Tá atrás. Pegou. Aí, bico. Eita, Victor cantou essa bola, hein? Olha lá. Bonito peixe, hein? Olha, tá aqui, tá aqui, ó. Aí. Olha, envergavara, ó. Ó, ó. Vai pular, vai pular. Aí. Caraca, meu. É bonito, hein? Ô, peixe gostoso de pescar. Dá um show de saltos. Caraca, velho. Olha lá. Nossa, o tamanho dela, Victor. Bem que falou. Ali vai ser uma bitela, hein? Nesse lugar com corredeira aí, essas pedras aí, putz, normalmente não falham. Olha lá. Eita, nossa. Vem cá. Olha lá. Olha lá, Victor. Dá uma força lá. Olha como ela segurou a isca. Essa daí veio com vontade, hein? Olha lá. Vê se não. Essa não. Essa não. Essa daí veio com uma fome. Caramba, hein? Aí. Valeu, moleque. É nóis, velho. Mano, valeu. Obrigado, hein? Olha lá. Olha o tamanho do bicho aí. Olha lá. Vamos lá. Vai lá. Olha lá o bicho. Já vai pra água. Vai lá, hein? Olha lá. Eita, foi embora, hein? Eita. Aí, Victor. Valeu, hein? Obrigadão. Palpite certo. Palpite certo. Na hora certa, a isca caiu lá e ela pegou. Não teve jeito. Ela sai lá da beirinha e tal na isca. Foi muito bom. Legal, hein? É isso aí. Esse lajeado tocantins aqui é muito bom de pesca. Essas bicuda, cachorra, peixe corredeira. Meu, vale a pena. A explosão é bonita, não é não, Victor? É isso aí. Obrigado. Valeu, hein? Valeu, Victor. Falou. É nóis, hein? Vai ficar frio, tá? Não, eu tô construindo... Aí, o que é isso aí? Tem que ser frio? Que coisa a baira? Tem que ser frio, fica frio. Quem pode ser frio? Tem que ser frio? Não, tem que ser frio. A baira é esse frio. Não, caro. É, você vai ficar frio. Eita nóis, tucunaré, vem cá, tucunaré, tem mais, tem mais lá que veio um monte atrás, aí eu tava lá debaixo do tronco esperando, sarassará, aí vocês que aqui tá matando o pau hoje, aí Vitor, top, olha lá, tucunaré, eita peixe bonito, soltar desse lado aqui por causa da luz, aí ó, vai lá tucunaré, tá com a barriga cheia, hein, foi embora, olha lá, foi bom, isso aí. E aí